As atividades realizadas na Rua Aberta, na Ponta Verde, estão suspensas neste fim de semana. O motivo é a competição Ironman 70.3, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo. O evento deve reunir cerca de 850 atletas e injetar 15 milhões de reais na economia de Maceió. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, os comerciantes que têm permissão para trabalhar no canteiro da Avenida Silvio Viana não vão ter suas atividades prejudicadas, podendo montar as estruturas comerciais normalmente.